Boa noite, Maju. Boa noite, Milton. Vamos com tudo. Então vamos explodir a paraíso do Tuiuti. Como vem a escola do bairro de São Cristóvão aqui no Rio de Janeiro? Vamos lá. O presidente é o Renato Thor, Rosa Magalhães, a veterana, craque, professora Rosa Magalhães e João Vitor Araújo. Diretores de Carnaval, André Gonçalves, Júlio César Garcia, Leandro Azevedo e Lani Santana. Na direção de harmonia, Luiz Carlos Amâncio e Jefferson Carlos, Vander Pires, cracaço, é o cantor. Na bateria, o comando de Mestre Marcão, o enredo, o Mogangueiro da Cara Preta. São 26 alas, 5 carros, 2.800 componentes, paraíso do Tuiuti nas cores azul e amarelo. Vamos ouvir então. De Rosa Magalhães, de João Vitor Araújo, como eles vão contar a história do Mogangueiro da Cara Preta. Para a gente do Tuiuti vai apresentar esse ano o enredo sobre os búfalos da ilha de Marajó. Como eles chegaram lá, o enredo se chama Mogangueiro da Cara Preta. E esse é o gancho que a gente pega a partir do búfalo para contar um pouco da história dessa ilha que fica no Pará. E mostrar para as pessoas, para aqueles que não conhecem, todas as belezas, todas as delícias, a música, a arte. E o Mestre Damasceno, que também é um personagem muito forte dessa região e que tem muita coisa boa para nos oferecer e para nos ensinar. E lá vem comissão de frente. Comissão de frente, que resume-se a chegada do búfalo na ilha de Marajó. Então, de onde ele veio, para onde foi e o que se tornou o búfalo nessa ilha. Porque lembra-se, Escobar, você se lembra que Rosa Magalhães nos contou que búfalo serve para colher lixo e tomar até sorvete lá. Toma sorvete, cara. Só dá sorvete para o búfalo. Eles são muito queridos, né? Na ilha de Marajó, é um símbolo da ilha. Comissão de frente começa com figuras da Índia, de onde parte a Nau, que vai trazer as especiarias e os búfalos. Lucas Maciel e Karina Dias coreografam, assinam a coreografia dessa comissão de frente. Mais uma história inusitada trazida pela professora Rosa Magalhães, expert em bom gosto e histórias que nos encantam. É dela também os camelos e os jegues da imperatriz. Essa comissão é dividida em atos. Esse primeiro ato, como Milton Cunha disse, saída da Índia. E o segundo ato é chegar da ilha de Marajó. Esse tripé aí, na parte de cima do platô do tripé, tem um vaso marajoara que revela a ilha. Agora, se apresentando lá em cima, já são personagens marajoaras. Ó o carimbó, o domador de búfalos. A cerâmica marajoara nesse pote aí de trás, ó. E aí o primeiro casal de Mestre Salle Porta-Bandeira, o Rafael Rodrigues e a Dandara Ventapane. Dandara que é neta de Martinho da Vila, fila de Anália Mar, sobrinha de Martinalha. O povo de Vila Isabel atravessou para o Tuitia. Dandara que foi pedida em casamento neste estúdio ano passado e vamos confirmar se ela se casou ou não. É isso, mas o boa? Acho melhor a gente dar uma pesquisada. Você acha que eu já não pesquisei? Ah, então tá bom. A gente tá casada, então tá bom. O casal vestido de flor de lótus. Uma das características da Índia, né? Da imagética oriental. A flor de lótus tá na cabeça dele e na saia dela. Ela usa uma mantilha sobre o cabelo. Ela, 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 ela. Ela é o que que só mora na ela. Ela, ela, ela. A pesquisa de sangue. Vamos de hashtag. Glô, beleza, paraíso do Tuiuti. Coloca aí a sua opinião. O que você tá achando desse enredo que procura o búfalo, o mogangueiro, o boi? Reparem que eles fazem posturas hindus na mão e no braço. E aí vem o primeiro setor, falando da Índia, de onde os búfalos vieram. Esplendor em penas de pavão, típicos da Índia. Aí os artistas ambulantes da Índia, alam o tigre branco. O tigre deve estar na costa dessa roda do esplendor, deve ter a face do tigre. Enfim, é isso. O pretinho sabe que os carnavalescos contaram pra gente que a historinha do búfalo, né? Porque ele veio da Índia lá no século XIX, aí o navio naufragou perto da ilha de Marajó. Só que os búfalos têm uma musculatura aí muito forte na parte traseira. Eles conseguiram sair na embarcação, nadar até a ilha e se adaptaram muito bem lá na ilha. Servem pra muita coisa e ganham sorvete. O que você descobriu? Justo, né? Justo! No calor amazônico, sorvete. Alegoria 1, o esplendor da Índia. Então você tem personagens, animais, flora, fauna, oriental, uma beleza. Todo mundo sabia do búfalo do Marajó, ninguém sabia como é que eles tinham ido parar lá. O morgongueiro, o morgongueiro, joia. Eu fui o tio, não tem medo de careta, traz o boi que é para a preta do estado do Pará. Cadê? Cadê o boi? O morgongueiro, o morgongueiro, joia. Eu fui o tio, não tem medo de careta, traz o boi que é para a preta do estado do Pará. O mar de tempestade, 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 tempestaria. São 25 minutos de paraíso do Tuioti. Primeira escola a desfilar nessa segunda noite de carnaval. Mais um Abrialas suntuoso, né? Não vem com miserinha no Abrialas, não. Porque é grupo especial, meu amigo. Se não, nem vem, né? Se não, nem vem. Fica em casa. Uma cabeça de escola, bem na cor da escola, né, meu? Bastante azul e amarelo. É as paredes do Palácio Indiano em azul e a iluminação em amarelo. É bem bonito e a partir daí explodem as cores da Índia. Os tigres brancos na frente, lindos. E vai chegando o segundo setor que traz o mercado indiano. Fala de Marajás. Os poderosos reis que governavam algumas regiões. O comércio, a venda e a compra dos búfalos. Um animal importantíssimo pela força da atração. De puxar o arado, levar pessoas no lombo. Olha aí o samba cantando o caminho das Índias. O caminho para as Índias. Nós, moscada, especiarias. As marranes. Que eram as esposas dos marajás. Os carnavalescos começam nessa cultura riquíssima, lindíssima da Índia. As baianas vêm celebrando a arte indiana nas cores do Durga Puja, que é uma homenagem à deusa Durga. Uma festa cheia dessas cores que as baianas estão usando aí na saia. Azul é calma, rosa amor, verde força e amarelo saúde. A gente gostou dessa parte do samba. O azul pavão e o amarelo ouro, muitos atos na cabeça da escola. Mari Gross, tá do lado das baianas, querida? Boa noite. Boa noite, Maju. Boa noite a todos. Estão no meio das baianas aqui. Falou em amarelo ouro, Milton Cui, aqui. A saia é feita num laminado, prateado e dourado. E elas disseram que é bem leve. Estão felizes como você pode ver aí. Soro Giro e eu também, junto com elas. Lindas, Escobar, Maju. Valeu, Mariana Gross. Primeira participação nessa noite. Seguinte, você pode se informar muito bem, saber tudo sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval do Brasil, em g1.com.br barra carnaval. Bom, se você preferir, pode baixar o aplicativo do G1, o app, de grátis. Mari tava falando ali que é... Vamos esperar um pouquinho. Mari falou, não consigo. Ouviu, bateria, parou. Só que eles enganam a gente, que eles fazem um pouquinho, a gente vai e eles voltam. Mas a Mari falou de peso da saia das baianas. Devia ser uma regra. Baiana tem que ter roupa leve. Porque aí elas evoluem com felicidade. Olha só, olha o giro, olha que bonito. Olha a leveza. A gente falou de ouro. Onde tem ouro, tem guarda real pra proteger o ouro, né? É essa a alaí. A alaí. Rosa e João Vitor entram com os tons de rosáceos que vai dar lá naquela alegoria. Ela é lá, ela é lá. Ela é o ganheiro, viva e só a maraná. Ela é lá, ela é a casa que não precisa do joró. Cadê o boy? O norvogueiro, o norvogueiro. Joia! Meu tu e o ti. Não tem medo de careça. Olha a mãozinha pra cima com o tu e o ti. Dois caras do Guará. Cadê? Cadê o boy? Oi, Escobar, Milton, Pretinho, vocês gostam de tempero indiano? Eu gosto. Gosta, Milton? Gosto. Pretinho gosta de tempero indiano? Não, eu não sou chegada a pimenta. Ah, olha nesse... Eu fui lá, Maju, eu fui lá. Você foi lá? Comi arroz com frango nove dias seguidos. O frango com açafrão. Não, não era o frango mais quinto. Eu achei frango e arroz sem nada. É que, Pretinho, esse carro aí tá cheio de tempero. Carro do mercado. O marieiro se perdeu na madrugada. O dozeiro vai. Eu tenho estômago de vira-lata. Eu como qualquer coisa, mano. Não tem problema nenhum. Não é mal, não. Chama-se estômago de avestruz. É. Eu já sou da ala pretinho da Serrinha. O pretinho, esse samba e essa bateria levada da bateria, Elas nos levam pro Pará, né, cara? Eles tiveram esse êxito impressionante, cara. Olha, e eu tava esperando passar o samba pra gente falar dele. Quando eu ouvi esse samba a primeira vez, eu não entendi. Eu falei, samba e tal. Aí vim pro ensaio técnico aqui, da Tuiti. Meu irmão, em três minutos de ensaio, dez minutos, eu tava cantando o samba e você fica animado. Eu fui olhar a letra. O samba tem três refrões. Isso não é comum o samba. Você tem um refrão em cima, tem uma segunda, um refrão e aqui volta. O samba tem três. Então você nunca para de ficar repetindo, né, legal? Uma sacada incrível. Mariana Gross, conta pra gente que temperos tem aí nesse carro. Tem um cheirinho de tempero, Maju, acredite se quiser. Aí eu tô reparando os detalhes desse carro. Tem paetê, tem estampas e tem vendedor. Eu já perguntei quanto custa almofada, o tapete. É coisa cara, é coisa chique. Mercado indiano, produtos de primeira qualidade. Anotar pela roupa, né? A roupa do vendedor. A gente já fica até assustado com os preços aqui. Mas tá lindo. Muitos detalhes. Maju Escobar. A Mariana tá nos falando dessas tendas laterais, olha. Essas tendas saindo pra lateral com o comércio. As especiarias caríssimas. E aí junto vem os búfalos. E depois do carro a gente tem o terceiro setor. Trata dos mercadores. Aí os vendedores de manga. Manga, fruta que veio da Índia. Já foi enredo da mangueira. Dessa fruta. E plantadas pra amenizar o calorão paraense. Belém é a cidade das mangueiras. E ainda cantado por esse monstro aí. Vander Pires. Um dos maiores que a gente tem aí na Sapucaí. Completando 30 anos de Sapucaí. Salve, Vander. Salve. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê o moro? O morcadeiro, o morcadeiro. O morcadeiro. Oh, yeah. Meu Deus, não tem medo de carença. Traz o moito para a presença. Cala, vaca sagrada. A vaca é um animal sagrado na Índia. Na cultura hindu da Índia, você tem então o moia vaca elevado a essa categoria de ser sagrado. Manos da grandilha de cultivo carimbó. Dizem que viste, mas não vão com manos. Há oito anos da ilha de Marcos. Então vamos lá. É, bato, quero o samba de volta por Imba. Quero ver você cantar. Olha a mãozinha pra cima, o cantinho, tia. Vamos lá, vamos lá. Depois das vacas, a gente vê os pastores indianos com suas flautas, usadas para conduzir o gado. Dois setores dedicados ao luxo indiano. Carnaval Globeleza. A festa de todo mundo. O gandeiro, o mandigueiro, o goia, meu doente. O gandeiro, o cifareza, o doido, a cara preta, o doido, a cara preta, o doido, a coragem, o doido, a coragem, o doido, a coragem, o doido. Quantas vezes tem marias que o barco não travou. Nóis com as caras, caras e marias, não caminham para as idas da história, o doido. Olha os sadhus que são indianos religiosos que dedicam a vida para a busca espiritual. E nesse ponto, vem de vir o oceano. A gente ria, que gostaria de arrumar. Dizem que viste, ainda os alocombranos. Há muitos anos, na ilha de Marajó. É, batoqueiro no samba de roda, furibó. Quero ver você cantar, como o quadro furió. Qualquer caboclo, onde vai virar seba. Viva cima, segue o povo. Nesse momento, as naus partem da Índia, e aí estamos em águas do oceano. Então, tanto a ala, com essa gola enorme, quanto o carro. E já estamos nas águas oceânicas. E aí, Milton, entra aquilo que a gente falou no comecinho aqui da narração, da transmissão. Os primeiros búfalos teriam chegado ao Brasil, lá pelo século XIX, depois que o navio afundou no norte da ilha do Marajó. E aí eles nadaram, foram até a ilha e se adaptaram por lá. Olha aí a Nau, antes de afundar, trazendo os golfeiros. O João Vítor, o carnavalesco, que assina esse enredo junto com a Rosa Magalhães, disse que tem escama de tudo que é lugar do Rio de Janeiro nessas serpentes aí. As serpentes oceânicas estão enrolando o barco e puxando para a profundeza das águas. Mariana Gross na pista. Na frente desse carro, Escobar, tem esses peixes que são diabos negros do mar. Eles usam essas luzes aqui na frente para atrair as presas. Eu não sei que presa que eles atraíam com esse peixe, com essa cara. Meu Deus do céu. E ainda, ó, capricharam na pintura de arte. Eu comecei com eles para dar bastante tártaro para esse peixe, para ficar ainda mais assustador. Escobar, Maju. Cuidado, Mariana. Sai daí. Queremos você viva até o final. Não dá chance. Os peixes não foram a odontologia. Esses marinheiros ali em apuros no mastro, tá um barato. Supiram para tentar escapar da água. Eles tinham medo de monstros marinhos. Pelo jeito. As tormentas. Do jeito, com toda razão, né? Porque ele tá cheio ali. Acredita-se que essa embarcação seguia para a Guiana, que bateu numa pedra na costa da ilha do Maracó. Olha que lindos peixes da costa do Maracó, já com a estampa marazoara, o próprio peixe decorado. Pois é, a gente tá chegando agora no quarto setor, que é a chegada à ilha de Maracó. Léo Tomé e Rebeca Tito, segundo casal. A arte marazoara na roupa deles e aí nessa ombreira e gravata. Os búfalos aí, que cabeça bonita, né? É, e búfalos da água, da água marazoara. E essa ala tem o nome do enredo, Mogangueiro, que disse Dona Rosa Mangalhães, que tirou do livro Sagarana do Maranhão de Rosa. Mogangueiro é o que faz careta. Faz careta. É o boi da cara preta ou não? Ela brinca com o boi da cara preta, mas não disse se é, se não é. Essa moça, Mayara Lima, é um fenômeno e se destaca na internet, tá cheio de vídeo dela, com coreografias nas paradinhas da bateria. É sensacional o que faz a Mayara. Ela faz o que todo passista bom faz, transformar o seu corpo na vibração do tambor. O passista, ele carnifica, ou seja, transforma em carne o som do tambor. Ela é um, o corpo é um instrumento, né, Milton? É um instrumento de existir, resistir e marcar a expressão artística desse povo. Falando em instrumento, vamos invadir carinhosamente a bateria da Paraíso Tuiuti, a bateria super som. E aproveitar para acompanhar a letra do samba aí. Vamos lá. Tchau. 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 Música 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 Que tal, Pretinho? O samba de Cláudio Russo, Moacir Luz, Gustavo Clarão, Júlio Alves, Alessandro Falcão, Pierre Albertini e David Correa no som da Super Sombra. Música Música E considerado pela crítica um dos três melhores do ano, esse samba. Música 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 Pretinho, lá na ilha tem bufódromo Verdade, bufódromo Temos aqui nosso sambódromo Isso, bumbódromo e bufódromo, por que não? Porque aí em vez de dançar o boi, você dança o búfalo bufá Bufódromo Perfeito, Milton A fabulosa Maiara Que foi catapultada à categoria de rainha Pelos seus vídeos na rede social Essa ganhou o gosto no pé, né? Ganhou o gosto no pé E acredite se quiser, dizem que ela é tímida, tímida, tímida Tipo o Milton Cunha, né? Quando para de dançar Então, em vez de boi bombar, olha o búfalo bombar aí É a figura do búfalo E olha o bufódromo Chegando no quinto carro Scarlett estreou como passista aos quatro anos de idade Como rainha de bateria das escolas mirins Ganhou todos os prêmios É uma super passista hoje E é nesse carro aí que vem o mestre Damasceno Que teve uma grata surpresa Porque o mestre Damasceno é um deficiente visual E ele conheceu as alegorias da escola Através do tato Ele foi visitar a cidade do samba nesse final de semana Dá um mestre Damasceno aí Salve Damasceno, querido, parabéns Amarelo Rosa Magalhães ali do lado, sentadinha Carnavalesca Maravilhosa, amada Ela vem sempre num carro, olha agora, brincando carnaval Veio do lado da estrela Damasceno Aí, Dona Mora Professora querida O rongueiro O rongueiro Foi meu pai Para a terra A curuminha E doou uma soca Enquanto a brilha se afou No mororé E nesse encontro Ele viu o oceano A grande ilha Dizem o que vai embora Dizem o que diz Ainda falam bom manos Há muitos anos Aí Então vamos lá Eu vado Quero ver o samba de boda Curibó Quero ver você cantar Essa é a professora de Carimbó Andréia de Vasconcelos Arrasa, hein? Ó Quero ver você cantar Vamos cantar Curió O que é caboclo Onde vai a minha chama Que vacina Sede o bolo De uma juridica pena A mão que modela A vida No barro mara zoara E o bubano que pina Existindo para o ara Chama o México Chama o México Vai tomar essa canção Da cantiga O Vander Pires O carro dele tá uma beleza E conforme o desfile vai se aproximando do final E a coisa não tá dando certo Ele vai soltando o carro o tempo inteiro Ele começou quietinho O Vander Pires O Vander Pires Vai dar tudo Cadê o bolo O bolo O bandegueiro O bandegueiro O doia O Tio e o Tio Não tem medo De carena Traz o bolo De a para-peta Do estado do Pará Cadê Cadê o bolo O bandegueiro O bandegueiro O doia Eu cantinho Só tem medo De carena Prazer o bolo O bandegueiro O doia O bandegueiro Música Maiara saindo pra avenida, puxando a sua bateria Esse cabelão azul, Marquinhos, filho do Marcão, mestre do Chucário, um craque do Chucário, um craque E um craque do estilo Na escurografia É um dos surfistas, olha o mestre Marcão aí Pai de Marquinhos e Marquinhos é uma estrela Estrela, estrela A mão que modela a vida O pago Maraçoara E o pulmão que pisa Ele chama Maraçoara Chama o mestre, chama o mestre Vai dar essa canção Deixa eu te casar, vovô No tempo das gravidões É lá, é lá, é lá Carroeiro vive só, morena Bateria sai do recuo para encerrar o desfile Quando a bateria passa no portão, fecha o portão e cronometra se passando tempo Eu sou o maior banqueiro, o maior dinheiro 59 minutos de desfile Você tá vendo aí momentos que marcaram o desfile da Paraíso do Tuiuti Abrindo os trabalhos nessa segunda noite de desfile da escola de samba do grupo especial do Rio de Janeiro Você pode ver a qualquer momento Desfile inteirinho, todos os detalhes Na hora que você quiser No Globoplay E agora vamos conversar, né Com a comunidade, com as pessoas que fazem o Carnaval Paraíso do Tuiuti Carnaval com beleza A festa de todo mundo A gente vai se ver A Globo Olha só, a gente tá de volta aqui pro estúdio Globeleza Ao meu lado está a magnífica Dandara Que, infelizmente, agora ela não está acompanhada do Rafael Porque rolou um probleminha Ele passou mal, foi isso? Sim, ele teve um probleminha de pressão Quando a gente parou de dançar Mas agora já tá sendo medicado E aí, daqui a pouquinho Ele já vai tá se recuperando Vou tá lá do lado dele Pra ver o estado E a gente tá junto nisso sempre Espero que ele se recupere bem Em breve E como é que foi a emoção De trazer esse búfalo Aqui pra Sapocaí? Foi grande A emoção foi grande A gente ficou muito contente Com o que a gente conseguiu apresentar hoje São um ano de trabalho, né? Pra poder chegar aqui Nessa parceria Nessa lealdade Pra representar o paraíso do Tuiti A gente tá muito feliz Com mais um ano Nosso segundo ano na escola Então Realizado, realizado Trabalho feito Trabalho realizado E é isso A escola tá linda Agora, Dandara Você falou um ano de trabalho Eu vou falar que é um ano quase De pedido de casamento Neste estúdio Globeleza Estamos de testemunha Você, Donato Pediu a sua esposa Em casamento Rolou essa cerimônia Essa festa A mãe tá aqui, ó Só de olho Vem aqui, chega junto E aí? Tá todo mundo ciente Já a data marcada É pesar, né? Que a gente tá passando Por esse momento aí O Rafael não tá aqui com a gente Seria muito bom, né? Tá aqui de novo Nesse momento Mas é isso Vamos festejar E casamento E aí, querida Tá na minha árvore Desencarnei a filha Felizona O desfile foi lindo Tá todo mundo emocionado Foi emocionante Foi muita energia, né? E feliz com a vida Feliz com a Voltar à vida E com a nova vida deles Que vai Pra frente Então teremos casamento Muito obrigada Agora eu vou pra pista Com meu irmão de alma Rogério Coutinho Paju, minha irmã Muito boa noite Boa noite a todos Eu tô aqui na dispersão Que é um caldeirão de emoções Tanto de alegria Quanto de tensão E pra esse lado de cá É pra onde vem os carros alegóricos E aí aconteceu um incidente aqui Olha Um dos carros alegóricos O carro abre alas Ele acabou batendo Nessa parede aqui Que faz parte Aqui da Praça da Apoteose E também bateu num hidrante Aquele hidrante Do corpo de bombeiros Usado pra uma questão De emergência E aí começou a vazar água aqui Dá pra gente ver Que vazou muita água E molhou aqui o chão Os bombeiros já conseguiram Segurar esse vazamento de água Mas ainda tem um Um periguinho aqui Um perigo Poder se escorregar Nessa pista molhada aqui Eu volto com vocês aí no estúdio Valeu Valeu Rogério Antes de conversar com o Lucas e Karina Aqui falar sobre a comissão de frente Dizer pro Donato Que é isso mesmo Pede em casamento Tem um tempo Pra organizar a parada Estou aqui defendendo O nosso querido Donato Vamos com o carro O Dandara tá indo É Dandara Tem que dar um tempinho pra ele Calma Calma É Tá no processo Tem que acreditar Vai devagarzinho Tem que acreditar no processo Né E o processo dessa comissão de frente Que contou essa viagem Do búfalo da Índia Pra ilha de Marajó Cabeça da escola Sempre uma responsabilidade muito grande Eu vou dizer a vocês o seguinte Eu achei coloridíssima Pra cima Com um enredo simpaticíssimo Carismático E a comissão de frente Já deu essa cara pra escola Logo de casa Exatamente A gente quando pensou na ideia A gente pensou exatamente isso Primeira escola A gente tem que puxar a galera Então a gente quis A história do búfalo Início, meio e fim É Sintetizar o enredo, né E de maneira lúdica E com esse toque de emoção No final, entendeu Que eu acho que tem que ter também É Comissão de frente Uma responsabilidade Quanto tempo vocês ficaram ensaiando Essa Coriografia? Olha, Escobar Eu acho que desde setembro A gente tá ensaiando isso É É uma É uma responsabilidade Mas a gente tem uma equipe de bailarinos Maravilhosos Que encarou o desafio Muitos estão desfilando também Pela primeira vez E todos De parabéns A gente tá muito satisfeito Com o trabalho de todo Da equipe toda Eu fico abismado Com esse nenenzinho Assim Olha Que coisinha linda Gente Pesado não, né Não Tranquilo É tranquilo de carregar Tranquilo Pra evoluir Cuidou dele com carinho Com certeza É Aí, tá bem cuidadinho Tem até um sorrisinho no rosto Carnaval, né Carnaval tem que ter alegria Onde é que você tá, Maju? Eu tô aqui com o Milton Cunha Porque Vou chamar o Milton aqui Pra conversar com musas E muso, né Milton? Bacana, né Porque tem espaço pra todo mundo Até pra beleza masculina, né É isso Como é que é? A emoção é gigante Eu não tenho nem palavras Pra descrever toda a sensação Que eu tô aqui passando E é a terceira vez Que eu te fico pela Toiti É uma emoção maravilhosa A parte do Carnaval de 2015 18, vice-campeonato E hoje Aqui como o destaque de carro Do carro 4 Eu represento um índio O cacique da tribo Anajás Da tribo Marajoara E é com muita satisfação Muito orgulho Do lado delas também Maravilhosas Que a gente fez um grande sucesso Pela Toiti Se Deus quiser Por que é um novo campeonato, né? É isso Qual é o nome do indígena? Real, de batismo, o seu? Ah, o meu nome é Juan Mendes Índio direto do Morro do Borel Ao Paraíso Rogério Coutinho, meu irmão Vamos nessa Baju, eu falei que a dispersão É um caldeirão de emoções Olha só a alegria desse pessoal Confiante na vitória Tá feliz? Tá feliz com o desfile? Muito feliz Consegue falar Olha só que alegria do pessoal Canta, canta No mar O bodegueiro O bodegueiro Joia Pra Toiti Pra ver A Ju, Escobar Valeu, Rogério A gente tá aqui acompanhando Todo lado aqui da Dandara E do Donato Que eu tava te defendendo ali Defende não, Escobar Processo pela frente aí Calma Vai ter casamento Chama gente Que eu adoro festa de casamento Com certeza E a gente tá acompanhando aqui O finalzinho do desfile da Toiti Que deu tempo até aí, Dandara Dá uma paradinha A bateria parou Brincou A direção de bateria se abraçando Missão cumprida com louvor Com certeza É pra lavar a alma do ano passado A gente veio cadenciado E aí agora esse final lindo Ver todo mundo feliz Vibrando Que a escola pôde dar o seu melhor Desfilar Com a tranquilidade que ela precisa Pra brigar A gente tá na briga Ontem A gente teve aqui o relato De alguns casais Falando que tinha muita água na pista Tinha água hoje Resolveram o problema Continua Então tinha um pouco no início ainda Mas ao longo da pista Mais pro final Eu não senti mais Mas no início da pista Ainda tinha um pouco Então pra gente É uma coisa muito delicada É uma coreografia Que demanda muito Com uma roupa muito grande Então quando a gente tem A pista molhada É difícil Então é uma coisa que a gente precisa ficar atento Porque não foi Não tivemos chuva Então a gente não precisa ter mais um empecilho pra dançar Já que a gente quer dar um espetáculo tão lindo pra todo mundo que tá aqui Isso aí, Dandara Isso aí E a gente tem que ter esse cuidado mesmo pra tudo correr muito bem Então é o seguinte Daqui a pouco tem Portela Centenária Portela Comemorar o centenário da Portela Daqui a pouco Mas antes tem Mayara tá aí Mayara Lima Vem aqui Se junta aqui Mayara Você tem ideia Da revolução que tu fizeste Rainha Rainha, rainha, por favor Ai, olha o súdito Conta Fala sério Caiu a ficha já? A gente ainda não caiu Vídeo viralizado pra esse posto consumado Não caiu Foi tudo muito orgânico Aquele momento pra mim Mas eu sempre quis ser rainha de bateria Sempre foi meu sonho Na verdade toda menina Toda passista Sonha em ser rainha de bateria E hoje eu pude vir realizando nesse carnaval lindo Nesse desfile lindo que o Tweet fez O meu grande sonho de ser rainha de bateria Ai você posta na internet Você sambando E Viola Davis reposta e diz Eu quero a energia desta moça Quem não quer a energia de bateria Eu toquei a tela Eu toquei Eu fiquei passada Quando eu vi, não só eu Mas várias meninas do São Várias meninas negras No perfil dela Eu fiquei imensamente feliz É muito gratificante pra gente Ser alguém que a gente se inspira Alguém que entende do que a gente vive Repostando a gente E engrandecendo a gente Você é luz, Mayara Muito obrigada É isso, gente Carnaval Globeleza A festa de todo mundo A gente vai se ver A Globo A Globo A Globo A Globo A Globo A Globo A Globo